Shines garantidos que você não pode capturar Os Pokémon Shines costumam ser bastante raros, porém em alguns jogos da franquia Pokémon vocês podem encontrar eles de maneira garantida Como por exemplo o Shiny Gerardus que é encontrado no Lake of Rage nos jogos de Pokémon em Jotô Quanto também em um nova que você pode acabar encontrando no Black and White 2, o nosso querido Shiny Raxoros O curioso é que existem alguns NPCs que tem Shiny garantido Como por exemplo, na Battle Tower no Pokémon FireRed da Ilha 7 é possível encontrar alguns NPCs com Shiny Espion, Meowth ou até mesmo Shiny Seaking Como também no jogo de Saimun nascia Folk Village, é possível batalhar contra um NPC no centro Pokémon que vai ter um Shiny Execute E a gente não pode capturá-los porque eles já pertencem a algum treinador E esses são...